Música Parlamento Nacional Russo, Ministro de Educação e Juventude, no Desporto, Armindo Maia, Labela Sina, Certificado Estudante Finalista, Nebe, Desenha, Pornografia e Ania Camisola. Deputado Síria, Parlamento Nacional Russo, Ministro de Educação e Juventude, no Desporto, Armindo Maia, no Diretor da Escola, Labela Sina, Certificado Estudante Hirek Nebe, Desenha, Pornografia e Ania Camisola, o enjira sim o resultado do Exame Nacional. Russo, Ministro da Educação e Juventude, no Desporto, Armindo Maia, a atitude imoral na Rússia Escola Nebe, no Nefossensão, Nebe Todan, para a Estudante Refere. Também mais em que o Estudante Finalista, Tau e a Camisola, foi impacto para o ensaio de Sina Seluc, na influência da barraquia e da sociedade. A favor votida, o Ministério tem que criar resolução, Estudante finalista da Escola Secundária Geral, Estudante finalista da Escola Secundária Geral,